Hoje nós realizamos aqui a convenção do Diretório Municipal do PMDB, juntamente também com a eleição da presidente do Narraimunda, vereadora, presidente do PMDB Mulher, e do nosso amigo Gilberto Mendes como presidente do PMDB Jovem. Quero desde já agradecer a todos os filiados do PMDB que participaram desta convenção e me deram a honra de comandar por mais dois anos o partido e desde já dizer a toda a população tailandense que estamos sempre na luta, agradecer a grande parceria que hoje o PMDB de Tailândia tem com o prefeito Macarrão. Hoje o PMDB de Tailândia nós estamos em três secretarias, Secretaria de Esporte e Cultura, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde, então foi uma grande parceria que foi construída através desses anos entre o prefeito Macarrão e o PMDB de Tailândia. Então muito obrigado a todos pela participação nesta convenção e cada vez mais unidos vamos fazer uma nova Tailândia. Muito obrigado!